A Semana de Arte que movimentou a cidade de São Filipe durante uma semana chegou ao fim este domingo. A Câmara Municipal fez um balanço otimista desta quinta edição de um evento que esteve morto durante quatro anos. Foi uma semana recheada de muita atividade cultural, tudo para marcar e retomar a Semana de Arte na cidade dos Sobrados. Desde a Gala de Reconhecimento Cultural, Artes Prásticas, Gastronomia, Artesanato, Música, Dança, Teatro. São essas e outras realizações que levam a Vereadora Pelária da Cultura a fazer um balanço otimista da retoma da Semana de Arte em São Filipe. Tudo o que eu tinha no programa não consegui cumprir com sucesso e de facto se manusele a Mataflã não faz São Filipe respirar a cultura. As atividades na rua também foram acolhidas de forma bastante bem. Para além de atividades ali na cidade de São Filipe, teve também na localidade de Patim e também nos leva para a vila de Ponta Verde. Para nos desconcentrar também atividades ali de centro de cidade. Para o próximo ano, altura em que São Filipe completa 100 anos como cidade, a idilidade promete uma semana muito mais recheada. Para o ano com fé na Deus, não tem se apoiar São Filipe Semana de Arte naquilo que é nosso objetivo. Trazer artistas nacionais e mais artistas internacionais. Não sabem que trabalha por ser próximo ano, ano de centenário. Não sabem que aposta forte nas parcerias com as outras câmaras que o município de São Filipe é geminado, nomeadamente que as de Portugal, Espanha e Itália, para não tentar trazer artistas internacionais, mas também trabalha com câmaras municipais de Inocel e na Calverde, para enviar também esses artistas nas mais diferentes áreas. O fecho da 5ª edição da Semana de Arte que movimentou a cidade de São Filipe nos últimos dias aconteceu na Casa das Bandeiras com o grupo de dança Ana Porcópio, stand-up comedy, resultado de um workshop do teatro. E para completar-se o exímio violinista afoguense, Augusto C. E para completar-se o exímio violinista afoguense,